Aqui tá ordenhando o leite agora, tardezinho, quase sete horas, seis e meia já, olha lá o leite passando lá, ó Tá vendo o leite passando pro galão? E aí vai ali, ó, olha lá, a perninha amarrada, ó Tá vendo ali? Ó, assim que tira o leite, como ordenhar, né? Tá aqui, ó, ó, tá aqui o piquetinho pras vacas, e tem ali a vaquinha ali, ó Olha o tamanho daquela vaca ali, ó, grandona, hein? Aquela é alta, hein? Chifrudona também, ah não, ó o bezerro pequenininho, dois É É isso aí, ó, tá lá ordenhando, ó É, braba Mãe a outra lá